Tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar Brawl Stars Não ligue se eu estou com essa esquina aí Porque antes eu tinha mortes Apenas E o outro, se você não imaginar Eu desinstalei Nova temporada Aí eu já estava com o que eu vi Porque de conta parece, né? Vamos lá Nova temporada Caixa grande Minha única história Minha única história Minha única história Check out my guns! Vamos jogar Aqui e lá Vamos jogar um escada Não é de um combate 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 Time for trouble No way! Have mercy! Watch out! Here I come! No way! No way! Check out my guns! No way! Não é de um combate 1. 1. 1. 1. 2. 3. 2. 3. RON ANPHIE 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 Watch out! Here I come! Time for trouble! Hey! Watch it! No way! Check out my guns! I want my mommy! Too mad! Time for trouble! We're on Ant Beauty! Watch and learn! Showtime! 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 Tune in! Showtime! You blew it! Cheater! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.